Eu acho que está muito clara a filosofia do clube, vocês é que não entendem, e o treinador falou o que tinha que falar e não vai alterar uma vírgula daquilo que disse em janeiro, dos jogadores que nós precisávamos, não vai alterar uma vírgula daquilo que disse. Agora nós, foram nove jogadores embora, entraram dois, Rios e Artur, e todos os outros, nós fomos buscar a formação. Agora há determinadas posições que nós falámos, que queríamos, mas o clube sempre mostrou essa responsabilidade desde o início, não foi o que falei, foi a direção. E ele podia vir na frente da câmera e apontar o dedo para a direita, ele falou assim, eles que estão fazendo isso e eu pedi jogador, eu ainda quero jogador. Ele falou assim, não, nós temos que entender a estratégia da diretoria, blá, 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 blá. Ou seja, ele leva a ferro e fogo a frase que ele mesmo cunhou de todos somos um. Ele pode até não concordar internamente, mas ele fala, é isso que eu vou aceitar e não vou ficar criando caso em público. Não sabemos o quanto ele cobra isso internamente, fechado ali na academia de futebol. Mas ele não cria situações de problema publicamente. O que é mais uma demonstração de espírito, de corpo que tem o Abel.